Onde muita gente enxerga lixo, a Sônia vê matéria-prima. Foi assim que há um ano e sete meses, ela achou uma boneca na rua e resolveu consertá-la. O marido achou uma boneca no lixo e me entregou essa boneca sem eu ter objetivo nenhum, que eu ia fazer com essa boneca. Aí com o tempo essa boneca ficou no terreiro e eu resolvi fazer um corpo para ela e o corpo saiu perfeito. O resultado agradou tanto que ela não parou mais. Começou a pedir doações e consertar mais brinquedos. A velha máquina de costura guardada há mais de 20 anos voltou à cena. O que ficava pronto era doado para as crianças. E a habilidade e o cuidado com que ela fazia cada reforma lhe rendeu um apelido. Doutora Brinquedo. A motivação para tudo isso, o amor às crianças. Eu comecei em casa, em casa, nos bairros e pedi. E os pessoal começaram a me animar nisso, né? Nossa, faz isso mesmo e tal. E eu gostei, fiquei muito desiasmada e comecei a fazer cartão, cartaz e aí começou a chegar brinquedo. E aí não parei. Durante a semana do Dia das Crianças, a Sônia doou mais de 140 brinquedos para crianças carentes da Grande Vitória. Agora, ela já trabalha pensando no Natal e a meta dela é muito mais ousada. Ela quer dar mais de 1.300 presentes e, para isso, ela precisa de ajuda. Todo material usado nas reformas custa dinheiro. Cola, linha, embalagens. Para trabalhar, ela depende ainda da entrega de brinquedos quebrados. Esse projeto só vai para frente se o povo ajudar, entendeu? Porque eu gasto muito com eles, né? Para a gente reformar um carrinho, uma boneca, eu gasto muito. Verniz, pano, linha, cola de duas qualidades. Várias coisas que a pessoa nem imagina que a gente gasta nisso tudo. Mas, quando não tem, eu faço questão de passar uma mensagem para o WhatsApp para os amigos mais próximos e pedir. Mas só que é chato fazer isso, entendeu? É muito chato. O que a gente está querendo? Querendo que alguém me ajude nesse projeto, que alguém pegue esse projeto comigo, que esse projeto tem tudo para dar certo. Atualmente, a doutora Brinquedo dedica oito horas por dia às reformas. Um trabalho árduo, sem remuneração, mas que ela faz com amor, pensando no sorriso e na felicidade das crianças que um dia vão receber o fruto do trabalho dela. Quando chega o dia das crianças, eu chego no Natal, eu vou ficar com aquela consciência muito pesada se eu não conseguir fazer isso mais. Porque todo ano as crianças já entram dentro da escola e já perguntam à professora, a tia Sônia vai dar presente esse ano? Então, isso já cativa demais. Então, é um compromisso que eu tenho com elas. Então, eu vou ter que fazer qualquer coisa para continuar com esse projeto. Então, eu preciso do povo para me ajudar. 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 Então, eu preciso do povo para me ajudar.